Aí, primeiro mundo, autêntico CA, forte abraço, MC Renato na voz, funk consciente tá vivo, pega a visão já, Tobá, alguém é doido pra todas quebraram. Aí, naquela noite eu perdi mais um amigo, e ai que dor no meu coração que eu sinto, paro pra escrever e fazer uma letra, através do meu dom vou dar fim na minha tristeza. Confesso pra você, um amigo de verdade, que roletava todo o FDS as comunidade. Lá na Tijuco eu encostava com ele, e a vara se jogar por causa de interesse. Mas a vida levou, foi morar com o Senhor, hoje tá nos pensamentos e um fruto que causou. Foi a dor de um espinho, causado da flor da vida, o aromia me atraiu, eu me esqueci da minha família. E no lado oculto, esqueci minha vaidade, aí que eu me joguei em uma de maldade. Foi uma onda grande, foi o que me derrubou, esqueci da família, que um dia de mim cuidou. Mas parei pra pensar, parei pra escrever, autêntico, você é de frente, vai tentar bater. É o consciente que vai voltar e eu vou dizer, um dia eu te abraço, oi meu parceiro Lê. Vai vai vai, não dá esse liga no papo, vou cantar. Tenho fé que um dia eu vou te abraçar e em um bom lugar eu vou poder dizer. A quebrada do brejão tem saudade do manolê. Autético C.A. E de frente os bicos tenta bater É o primeiro mundo que se calha aquele Que falou que eu não ia vencer Tentei pro...